Vem aqui e vem na frente, sai na frente, sai na frente, não passa na frente Não vai nascer rebelde de Tiago, solado da palhaça primeiro Espirado é primeiro Espirado é muito pra trás Bora lá, garoto Bora Tiago, bora Tiago Bora, Jesus, salve a peça Maragô é aqui, já que suco Negra a peça Olha só Para o Tiago de Palmeiras, que é de Vinovão Tirando o primeiro, revim nos anotestes Juntos 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 Opa, lá vem a galera passando ali, lá vem a galera passando, deixa eu ver como é que tá aqui, Thiago, 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 tá subindo. Mas rapaz, mas não tô falando mesmo. Não passa ninguém aí, pessoal. Faça atenção, é pessoal, equipe, pessoal, segura as crianças, segura as crianças, ninguém pode passar, ninguém pode passar. E vai lá, lá vai a galera, Raíque já vai fazer uma passagem, Raíque tá passando ali, já vem Jesus no Sena aqui atrás, dando trabalho pra galera. Assumiu a liderança, passou o Thiago Gafanhoto e já assumiu a primeira posição, já assumiu a primeira posição. É aquele, é o outro amigo dele. É, né, ele só segura. Micael, são três. Micael é o primeiro.